A gente está vendo o jogador se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em topo Vem para o gramado, para você curtir em todo o Brasil O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Na sua característica, na sua escola Capita o árbitro Tudo pronto Autoriza, começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora para você Recebeu em profundidade Vai chutar, vai cruzar Bate para o gol Momento aqui, Anderson Daronco